Ministro, qual o perfil das pessoas que poderão se inscrever, que podem se inscrever no Minha Casa Minha Vida? Eu faço essa pergunta porque tem muita gente que, sem precisão, que acaba se inscrevendo, recebendo o imóvel e vendendo. Pelo que eu sei, não pode, mas é o que está ocorrendo, já ocorreu aqui principalmente em Boa Vista. Quem realmente pode participar do programa Minha Casa Minha Vida? Bom dia, Nathanael Vieira. Prazer enorme falar com a Rádio Folha de Boa Vista. Realmente, o que você está falando aconteceu muito pouco e nós estamos tomando esse cuidado. Ou seja, a pessoa não pode vender mais hoje, a não ser que quite. Se antes de 10 anos ele quitar a casa, ele pode negociar. E é por isso também que nós estamos deixando na mão das mulheres. E a gente tem que valorizar as mulheres justamente por ter maior senso de responsabilidade com os filhos, enfim. Fica mais tempo em casa e isso não está acontecendo mais. No início aconteceu, mas nós estamos muito atentos. Nós alteramos a faixa de 0 a 3, salário mínimo, que é R$ 1.600, pode ter acesso. E através das prefeituras ou da Caixa Econômica, com empresas cadastradas. E nós estamos também financiando de 3 a 6 salários, de 6 a 10. Através de entidades, de cooperativas e prefeituras que se organizam através de empresas, cadastram através da Caixa Econômica. Então, tem uma segurança total. Ninguém vai tirar o dinheiro da Caixa e vender porque nós estamos atentos a isso.